O destaque foi um feliz acasalamento nosso, que é um filho da cafona. A cafona foi a primeira vaca que nós compramos. Ela deu na primeira cria 8.475 quilos reais. E o destaque hoje tem uma irmã própria com 9 mil e tantos quilos de leite, 9.400 e tanto. E está com quatro irmãs com média acima de 9 mil quilos. Então tem uma família muito consistente, que as filhas estão as irmãs, as irmãs inteiras e as filhas da cafona estão produzindo bastante leite. E é uma promessa muito boa. É um boi que se destaca por muitas outras coisas, pelagem muito firme, muita costela, aprumos excepcionais, ângulo de garupa muito bom, racial, formidável. E um seme também de alta fertilidade. É um destaque que se destaca e eu acredito muito nesse boi. Já temos filhas dele muito bonitas, já ganhando pista, bezerrinhas novas, mas acredito que nós vamos ter um sucesso muito grande nesse boi.